Por que a galera toda da depressão das coisas? Porque é super valorizando o erro. Todo mundo vai errar, certo? Qual é a herança que nós temos, que eu uso deste exemplo? É porque isso é cultural. Não tem nada. Eu amo futebol. Eu gosto de deixar bem claro. Mas nós usamos os exemplos que nós temos pra galera entender. Quando o cara erra um gol, ele vai cobrar uma falta. O gol é gigante. Você já foi pro campo de futebol? Já. Eu joguei agora no Allianz Parque. O cara é desse tamanho. O gol é enorme. E ele chuta a bola. E a bola passa longe do gol. E a galera... Quase. E o cara fica duas horas... Caralho, a bola ali no canto. Se pegasse direito a bola ali, cara. Porra, mano. O que é isso? Se lamentando. Pelo eu. Dez minutos. E fica revivendo na cabeça dele. Puta, se eu faço aquele gol, a história muda. Se a bola entra, o jogo muda. Se o cara não me faz aquilo, muda. Vivendo no passado. Se lamentando do erro. Basquetebol. A cesta é desse tamanho. E a rapaziada é grande. De verdade. E você vai, arremessa a bola. A bola, pumba. Não cai. A hora que eu vou me lamentar do choro, já tem um negão, a milhão, correndo no contra-ataque pra dar uma enterrada violenta do outro lado. Eu não tenho tempo de chorar. Eu já tenho coisa pra fazer. Eu tenho coisa pra fazer. Se não, eu deixo o time na mão. Sim, não dá nem pra pensar. Não dá. E o basquete não tem o esporte. Não tem dó. Não tem dó. Isso que é maravilhoso. Então é sexta. Aí as coisas começam a dar errado. Abre cinco pontos de diferença. Aí a bola não cai, mais duas bolas, abre dez. Aí você vai chorar e se lamentar, tá quinze. Aí você vai, vinte. Vinte e cinco. Então põe isso no contexto da vida. E você tem duas opções. Ou você fica chorando, brigando e querendo começar o jogo de novo. Ou você reage. Aí você começa a reagir, jogar de igual pra igual. Vai pra trinta. Vai pra trinta e cinco. Você tem duas opções. Ou você para, continua chorando, se lamentando. Ou você reage.